Começa com a boa notícia, claro, até que enfim, a excelente notícia, né? Energia mais barata, isso mesmo, nós temos uma matéria com o Gabriel Regis que traz essa informação pra gente comentar depois no ar, vai lá. Com finalmente uma boa notícia para os brasileiros, isso mesmo, uma boa notícia para os brasileiros. E sabe qual é? É que a taxa de energia vai ter um reajuste, vai ter uma redução a partir do dia 16 deste mês, isso mesmo. Essa notícia foi dada pelo próprio presidente Bolsonaro, que publicou em suas redes sociais e o Ministério das Minas e Energia também confirmou com as mesmas informações. Ele emitiu essa publicação, por quê? Porque no Brasil foi emitido um decreto no ano passado, onde cobrava uma taxa hídrica e aumentava o valor em cerca de 14% e aumentava também, a cobrança era de 100 kW por residência no valor da energia e esse valor acrescentava no talão, no final, em R$ 14,20. Com o fim desta taxa que tinha, que era o fim da bandeira de escassez, a redução de energia será de 20% e os consumidores passarão a usar a bandeira verde, a bandeira verde vai passar a ser comercializada, vai passar a ser cobrada a bandeira verde, que é com um desconto de 20% e a taxa de R$ 14,00 será tirada. E isso foi confirmado pelo Ministério das Minas e Energia. A tarifa extra foi aprovada no meio da crise hidrológica, a tarifa de R$ 14,00 a mais nos talões de energia e afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada na história. Para garantir a segurança no fornecimento da energia elétrica para o país, o governo utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio dos reservatórios e estão muito cheios, que no ano passado o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Dizem nota o Ministério das Minas e Energia. Finalmente, uma boa notícia, a partir do dia 16 a energia terá um desconto de 20% porque passará dessa bandeira que cobra a taxa de risco hídrico quando estava na escassez das águas, que subiu 14%. Agora nós passaremos para a bandeira verde, que terá um desconto, onde os reservatórios de água estão mais cheios e não há risco da falta de energia no Brasil. Sabe o que significa isso de arrecadação no Brasil, 20% relacionado ao problema hídrico do país? Isso é muito dinheiro, gente. É muita grana. Você imagina 14 reais num talãozinho, 14 no outro, 20 no outro. Imagina o valor, o valor monstruoso disso. Então, é bom, uma boa notícia de volta, pelo menos alguma coisa que se traz de volta para a população brasileira. Importante demais esse desconto aí na taxa de energia.